É bom saber teu viver não é tua própria invenção E que respiras não é de ti que vem É bom saber teu viver foi plano de um outro alguém E que tu vives um presente é Não és capricho do destino ou sequência natural Tanto faz o tom da vida, sustenido ou bemol Tu és um plano de Deus, plano bem excepcional Tu és tu, tu és o tal Tu és tu, não há igual É bom saber, ninguém pensa sem te agir como tu Não há sorriso igual o teu aí É bom saber, tem um jeito de olhar o céu que é teu E teu segredo só tu vai gerir Não és capricho do destino ou sequência natural Tanto faz o tom da vida, sustenido ou bemol Tu és um plano de Deus, plano bem excepcional Tu és tu, tu és o tal Tu és tu, não há igual É bom saber, teu semblante nunca mais alguém terá E os teus olhos tem um pouco de Deus É bom saber, alguns bens existem como sem poder E tua vida, tua vida, sustenido ou bemol Não és capricho do destino ou sequência natural Tanto faz o tom da vida, sustenido ou bemol Tu és um plano de Deus, plano bem excepcional Tu és tu, tu és o tal Tu és tu, não há igual Tu és tu, tu és o tal Tu és tu, não há igual Tu és tu, não há igual Tu és tu, não há igual